Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está de volta com os vídeos do GNI ACAD dando continuidade a construção do flange nesse vídeo vou estar mostrando para vocês como fazer a disposição desses círculos, que são os furos utilizando outros comandos sem ser o alinhamento, como a gente viu no último vídeo, por linhas. Eu vou utilizar o comando clone vou clicar aqui nesse círculo, no furo, vou vir aqui nos três pontos, vou vir aqui em clone, esse comando clone ele tem um detalhe interessante que é sempre a referência, ele pede lá um ponto base de alinhamento e um ponto de deslocamento então no caso, para a gente fazer esse comando já que ele vai ficar com a relação equidistante vai ficar com os furos aqui equidistantes, como a gente viu, fica muito mais fácil a gente mover esse furo para o centro só que aqui ele já está na posição correta então eu vou criar um clone dele aqui no centro então é um detalhe interessante para ele criar esse, enfim, essa referência aí no centro vou colocar aqui 87,5 para estar movendo ele vou deixar ele com ângulo de menos 90 acho que é isso, acho que é menos 90 aqui, você vê aqui que está 87,5 aparece já um, onde vai ficar o clone, né? porque ele está aqui? Porque ele está com 0 graus aqui esse 0 é referente ao centro do furo não está dando para ver o furo aqui, mas ele está aqui por trás desse 0 então 0 graus é aqui, como eu quero ele desse outro lado aqui seria 180 graus, né? então eu vou colocar aqui 180 e aí ele aparece lá perfeitamente vou voltar aqui então o que foi que a gente fez? só para ficar alinhado aqui a gente fez um clone aqui nesse centro esse é um clone só de referência, ele vai sumir mas é esse clone que vai ser a base para a gente fazer os outros furos então eu vou clicar aqui nele vou vir aqui em clone novamente eu vou clicar aqui mais ou menos aqui nesse ponto vou confirmar e aqui eu vou estar colocando a referência para ele eu vou colocar aqui 87,5 87,5 e o ângulo com 45 graus vamos ver se ele vai ficar ah, aqui eu já sei o que foi que aconteceu eu sei o que foi que aconteceu porque ele não ficou aqui ou ele ficou aqui nesse ponto eu vou apagar eu vou explicar o que foi que houve vou clicar aqui no clone de novo vou vir em clonar aí quando ele pediu para especificar o ponto de base eu cliquei aqui fora tenho que clicar no centro do elemento beleza, agora eu vou confirmar aí agora sim eu vou estar colocando a referência correta 87,5 e o ângulo aqui com 45 vem que ele já deslocou para lá vou confirmar e aí ele já pede para tipo assim, o segundo clone a mesma coisa vou vir aqui 87,5 87,5 e agora só que o ângulo muda agora ele não é mais 45 agora é 90 e aí ele vai já deslocou para esse outro ponto aqui vou confirmar e vou lá para fazer o quarto vou colocar aqui a distância 87,5 e o ângulo agora nesse caso aí vai ser 90 mais 45 então ele vai para 135 graus 135 graus e aí ele já deslocou para lá vou confirmar vou fazer aqui o último vou colocar aqui a distância dele com 87,5 87,5 e o ângulo agora com 180 e aí já foi já está lá e aí no caso para fazer os outros elementos mesma situação só selecionar ele e estar colocando as coordenadas para fazer a disposição dos outros você pode, por exemplo se você quiser utilizar a ferramenta espelho deixa eu selecionar aqui o objeto se você quiser utilizar a ferramenta espelho que é tão comum aí nos softwares de desenho e aqui também tem você acaba espelhando e apagando a referência então para aí seria ruim você poderia, por exemplo clonar os três objetos espelhar e posicionar eles se você não quiser fazer mas como eu disse às vezes não fica às vezes você está tirando um trabalho pelo outro então acaba sendo aí um dos problemas do software vamos assim falar então para fazer os outros aí você pode estar utilizando o mesmo comando ou estar copiando e depois espelhando lembrando que vai estar apagando ali a referência mas aí são as estratégias de desenho tá bom? no próximo vídeo a gente já vai estar fazendo esse flange aí 3D valeu!